Fala pessoal, muito bom dia a todos, hoje dia 22 de maio de 2019, começa mais um Bom Dia Mercado, hoje gravado, porque como a maioria já sabe, aqui no prédio tem uma obra e tem um cara que fica dando martelada das oito e pouco da manhã até as cinco horas da tarde e impede que eu faça um streaming de qualidade, na verdade é tanto barulho que a gente não consegue nem pensar direito, então deixa eu me adiantar ao Thor, o homem do martelo aqui do sétimo andar, para justamente fazer o Bom Dia Mercado gravado, eu entendo que muito provavelmente essa obra vai até o começo da semana que vem, eu entendo porque fui lá conversar, e assim que não tiver mais barulho a gente volta a fazer o vídeo ao vivo, exclusivamente pensando em manter a qualidade do que a gente faz, tá bom? Bom, a gente não tem ainda, não sabe por quanto vai abrir o mercado hoje, mas se for levar em conta os últimos dois pregões, ele tem tudo para abrir, pelo menos abrir positivo, o mercado ontem subiu quase 3%, lindo de morrer, pena que fazendo tudo isso, não depois de romper uma resistência, mas sim de romper um ponto de suporte, ou seja, quinta e sexta da semana passada a gente trabalhava com o mercado rompendo ponto de suporte com a expectativa de que fosse gerada uma tendência de baixa, né? Ah, não era bem a que a gente queria, preferia que fosse para cima, eu acho que tinha mais dinheiro para ganhar, mas enfim, depois de três meses andando de lado você fala, opa, pelo menos vai ter tendência, né? Aí no final de semana você vai lá e descobre que não tem tantos ativos em início de movimento de queda, mas resolve ficar de olho em pelo menos três, que foram os que a gente indicou para vocês, porque se o mercado continuasse a cair, já que tinha perdido o ponto de suporte, a gente faria uma venda. Ainda bem que segundo e terça o mercado já subiu de volta, porque a gente não conseguiu vender. Se tivesse vendido já teria sido estopado, porque o mercado depois de sexta-feira voltou a subir, voltou para a consolidação. É claro que isso não gerou muitas compras, porque a maioria dos ativos estavam em tendência de baixa. Ai, André, mas eu queria tanto ter comprado Itaú. Perfeito, mas você podia ter feito isso na quinta-feira e ela ter caído um monte na sexta, né? Não tem como prever o futuro, você sabe disso, eu sei disso. Então, vamos ficar com a tendência, né? A maioria desses ativos era tendência de baixa, não dava para comprar. Com exceção de uma, que foi a que a gente indicou. Ontem deu entrada a CCRO, aliás, subiu bastante, assim como a média do mercado, tá? Hoje a gente volta para um ponto em que se tivéssemos em tendência seria um ponto de resistência, mas com esse mercado de lado ele não se parece com nada. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar agora que voltou para essa consolidação, tá? Continuo achando a mesma coisa, mesma coisa que acho nos últimos três meses, né? Vale muito mais a pena ser moderado do que agressivo nesse momento. Enquanto a gente não tem direção. Enfim, em algum momento teremos. Aí é o momento da gente esquecer essa moderação e ser mais agressivo em nossas operações de swing trade quando o mercado tem tendência, tá bom? Bom, vamos lá dar uma olhada em gráfico, pessoal, que é o que a gente faz de melhor. Vamos lá dar uma olhada, então, no gráfico do Ibovespa, né? Do que a gente está falando? Pois bem, a gente está falando exatamente dessa situação. A gente tinha aqui antes, né? Até semana passada, uma lateralização que a gente colocava um ponto de suporte aqui. Esse ponto de suporte foi perdido na quarta-feira passada, né? Na quinta-feira o mercado furou essa linha de tendência. Na sexta-feira fechou aqui embaixo. O que falávamos, né? Ainda vale a pena? Não dá para vender agora qualquer coisa. Simplesmente começar a vender como se não houvesse amanhã porque tem um suporte muito aqui embaixo, né? E na segunda-feira a gente até indicou três ações para vocês. Felizmente não deu nenhuma venda porque se tivesse dado com essa subida de mercado a gente teria sido estopado, tá? Tem muita gente traçando linha de tendência aqui, ó, ligando esses topos, tá? Para chegar à conclusão de que esse é um ponto de resistência no Ibovespa. Mas essa, para mim, ainda é uma linha de tendência muito curta e a gente já percebeu que o mercado não está respeitando muito bem essas linhas de tendência. Então eu prefiro achar que o mercado voltou para a consolidação. Então está num ponto de resistência, claro, né? O mercado quando cai abaixo das médias, sempre que volta até elas encontra resistência, mas isso é muito mais eficiente com o mercado em tendência do que com o mercado em consolidação. Portanto, continuo achando a mesma coisa. Vale muito mais a pena a gente se apegar na moderação do que tentar, principalmente em ativos que estão em tendência de baixa, achar onde está o fundo porque isso é a coisa mais difícil do mundo, tá? Dos ativos, então, que separamos para a semana, o único que deu entrada, porque era de compra, foi exatamente CCRO e quase já deu saída parcial, né? Ela fechou muito bem. Tomara que consiga hoje dar saída parcial aqui nessa região de 13,31, tá? Se o mercado agora não voltar com muita força, essa vai ser a única operação da semana. Aliás, por falar nisso, vamos falar da única operação que a gente recomendou semana passada, tá? Foi a CSNA3, tá? Na verdade, a única operação que a gente recomendou e deu entrada. Na verdade, semana passada a gente falava de quatro operações de compra. Das quatro que a gente falava, três não subiram, pelo contrário, né? Como o mercado semana passada foi inteiro, enquanto atualiza aí meu gráfico, foi inteiro de queda, né? O mercado caiu praticamente todos os dias. A gente acabou entrando só em CSNA3, tá? E, por incrível que pareça, foi a melhor alta de ontem, né? Então, das blue chips, pelo menos, né? Enfim, vamos lá. Agora já atualizou o gráfico, vamos lá olhar, né? A gente já tava nesse ponto aqui, né? Era o ponto de saída parcial, que era essa região de 15,70, né? Então, ontem, pra quem não tinha saído ainda, feito saída parcial, que beleza, uma bela subida, suficiente, inclusive, né? Pra ir lá testar aquele topo anterior. Essa é a principal resistência do papel agora. Agora, se por acaso você aqui, né, tiver ainda com um lote muito grande, né? Se não fez saída parcial, ou se tem algum, ainda algum... Mesmo com a saída parcial, ainda ficou com um lote muito grande, eu acho que a partir da abertura, se o mercado não conseguir fechar acima desses 16,60, tá? Eu acho que vale a pena pensar aí numa saída de mais um pedaço dessa operação, tá? E, do meu lado, né, fica a torcida pra isso aqui ir-se embora, e que vocês consigam aí fechar essa operação exatamente aí no alvo, lá em cima, tá? Só fazendo algo que a gente faz eventualmente aqui de vez em quando, né? Pra quem é cliente rico, eu vou colocar aqui a página, tá? Quando você loga na sua plataforma, né, a gente tem aqui uma área de análises, né? Eu acho que eu já fiz um vídeo, inclusive, esse mês, explicando tudo que tem de interessante aqui nessa área logada, né? E uma dessas áreas é exatamente estratégias, tá certo? Ela aqui mostra quais são os ativos que a gente tá de olho, né? Pra semana eram quatro, pra mim. A de compra já deu compra, só ficaram as de vendas. O Evandro, que é também analista técnico da Rico, tem lá só uma recomendação, que é a Lupar, também pra venda. E aqui você pode baixar o call diário. Então, todas as recomendações feitas por mim e pelo Evandro, o histórico dessas recomendações, que é bem antigo, se eu não me engano, tem aqui quando começou isso, se eu não me engano, mês 5 de 2012, tá? Deixa eu ver. Então, desde 5 de 2012, então tem aqui o que foi encerrado, o que foi positivo, o que foi negativo, qual a rentabilidade acumulada, tudo tá aqui. E também, pessoal, todas as recomendações que a gente fez. Então, ontem a de CCRO tá aqui, né? O preço de entrada, alvo, stop, o preço atual, quanto que você tem de recomendação, quanto que tá dando cada recomendação, né? A gente tem, por exemplo, aqui a CSNA, que foi a da semana passada, a única que eu consegui dar de recomendação semana passada, quanto que ela tá dando de rentabilidade, o preço atual. E, principalmente, eu queria que vocês observassem que desde que o mercado semana passada perdeu a tendência, a gente tá fazendo, todos os dias que o mercado fecha positivo, um ajuste técnico, tá? Do stop, tá? Então, toda vez que tiver aqui com esse Czinho do lado, significa que teve ajuste técnico do stop, ou até mesmo aqui com esse asterisco aqui do lado, tá bom? Então, as recomendações que a gente, eventualmente, ainda tem, de semanas anteriores, estão todas aqui com o status da operação e também com os stops que foram colocados. Lembrando, esses aqui são recomendações minhas e do Evandro, tá? Então, por exemplo, IRBR é recomendação minha, mas Itaú não é, tá? Eneva, Meal, são recomendações minhas, BB Seguridade é do Evandro. Então, é só alpagatas, né? Olha que bonito, né? Ontem chegou no alvo Qual3, que é uma operação que foi encerrada também do dia 25, né? De um mês atrás, né? O reflexo disso, né? De poucas operações e de poucos calls encerrados, na verdade, vem desse mercado, né? Que a gente vê que tá aqui, né? De um formato lateral, tá? Então, se é cliente rico, fica aí o convite pra você dar uma olhada sempre, né? Nessas, nesses dados que estão aí todos os dias, né? Porque a gente, a partir de agora, tem mudança de stop, principalmente com muito mais frequência. E, se não é, cara, abre a sua conta, é gratuito. Tem ali na descrição do vídeo, o último link é de abertura de conta. Abre a sua conta, é gratuito e você tem, com a conta aberta, acesso a esse relatório também gratuitamente, tá bom? Vamos lá. Ibovespa, apesar de subir, ainda não tem cheiro nenhum de tendência, está em consolidação e os principais ativos do mercado seguem exatamente isso, tá? Vamos falar aqui, começando de Vale, já que Petrobras continua em período de silêncio, não dá pra falar dela. Vale ontem, depois de ter tido, mesmo na segunda-feira, com o mercado subindo uma queda, muito por conta da situação dela aqui no Brasil, lá em Minas, de represa com possibilidade aí de romper, enfim. Mas ontem, ao que parece, essa possibilidade se tornou um pouco menor, só porque a Vale conseguiu subir, teve caindo quase 2% no início do dia, quando o mercado estava no 0x0 e a partir do mercado começar a ganhar força, ela ganhou força também na parte da tarde, pelo menos terminou no positivo. Tô repetindo pra vocês, tem duas coisas que essa semana eu não gostaria de comprar, que é dólar e vale, né? Tô falando isso desde segunda-feira. O dólar, porque o Banco Central tá atuando toda vez que ele atinge um determinado valor, né? Ontem, mais uma vez, né? Se você der uma olhada no gráfico do dólar ontem, né? Vamos colocar aqui o gráfico de 5 minutos, né? Ele tava lá todo pomposo lá em cima e de repente, né? Lá em cima e de repente o Banco Central entrou no dólar e veio uma queda forte e toda vez que você tem exatamente esses pontos, ocorre o risco de, com uma queda muito rápido, até de pular stop, enfim. E outra coisa que eu não compraria essa semana é exatamente Vale, por conta de você ter um problema com uma das represas que ela, de certa forma, administra e que a gente, aqui desse lado, torce pra que ela não, a represa não rompa de jeito nenhum, pra que não tenha nenhum tipo de problema, mas não dá pra confiar seu dinheiro exatamente nessa vontade que a gente tem de não ter problema, tá? Então, se acontecer, e principalmente se acontecer durante o pregão, pode te causar um transtorno maior. Portanto, apesar de não ter condição técnica pra compra, né? Mesmo que tivesse, eu acho que não valeria a pena. Tá bom? Saindo daqui, indo pros bancos, todos têm a mesma condição, tá? Em tendência de baixa, passando por uma correção. Ai, André, mas subiu tão bonito ontem. Pois é, deu belos day trades, né? Você coloca no gráfico de 5 minutos, você vai achar um monte de ponto de compra, né? Mas pro swing trade, esse não é o ponto de compra, na minha opinião, é o ponto de resistência. Observe só, é fácil fazer isso, né? O que aconteceu com o Itaú todas as vezes que, depois que ela caiu abaixo das médias, ela voltou até ela, tá? Então, caiu abaixo das médias, voltou na média, caiu novamente, voltou na média, caiu novamente, fez novo fundo, voltou na média, caiu novamente, fez novo fundo, voltou na média. E agora, né? Você que usa análise técnica, o que é mais provável, né? Dessa vez subir e fazer um novo topo ou cair e vi testar o fundo, né? Pra mim, é mais provável cair e vi testar o fundo. Não existem sinais de reversão de tendência Itaú, tá? Isso não significa que é exatamente o que o mercado vai fazer, porque o mercado faz o que ele quiser, né? E a gente só fica com o que é mais provável. Apesar do dia muito bonito ontem, apesar de ter tido um dia muito bonito na segunda-feira, chega aqui Itaú num ponto de resistência onde eu não gostaria de pensar em compra de jeito nenhum. Pelo contrário, esse aqui pra mim é um ponto de resistência. Ou seja, se daqui a pouco tivermos um pivô de baixo nessa região, quem sabe vale até a pena uma venda e dar uma compra, tá? Tudo que eu falei de Itaú é exatamente igual pra BBDC4. Tudo que eu falei de Itaú é exatamente igual pra BBAS3. Ou seja, temos três ativos que estão em tendência de baixa no gráfico diário passando por uma correção ainda sem sinais de reversão de tendência. Ou seja, pode subir? Pode, tá? Tem sinais disso? Não. Então, por enquanto, a gente se preocupa muito mais em ficar de fora do que qualquer outra coisa, tá? GGBR4 tem tendência de baixa passando por correção, nada a fazer a não ser tentar bons day trades, né? Se continuar a subir, mesma coisa de Usiminas, que aliás, por sinal, ontem novamente na segunda-feira já deu um day trade razoável, a gente falava com vocês ontem quando fizemos nosso programa ao vivo, ontem a mesma coisa, mas é só pra aquele tipo de operação. Não dá pra esse ativo estar em tendência de baixo pra pensar em compra ainda ou não tem sinais de reversão. CSNA a gente já falou, né? É indicação minha da semana passada, tá linda, maravilhosa, tá lá perto do topo, tomara que continue a subir. E por fim, Ambev tava lá perto do ponto de suporte, ontem ganhou força, eventualmente pra quem comprou com stop abaixo de 16,27 desejo sorte, tá? E ela também, mesma coisa, né? Ela não tem tendência de baixa, aliás, não tem tendência nenhuma, mas bateu nessa região que costuma ser uma região de resistência pro papel, tá? bom, então, pessoal, eu entendo que o ideal agora é cautela, tá? É uma coisa que me assustou muito, né? Ontem no final da tarde, o que apareceu de gente perguntando pra mim, é compra, é compra, é compra, o que que eu compro, o que que... Calma, tá certo? A gente no swing trade tem que ficar atento a movimento, não a um único candle, tá? Um único candle no swing trade pode até ser que tenha dado bons day trades, mas não quer dizer que o movimento era de alta, né? Porque se não, poxa vida, quantas vezes Cielo subiu um dia e depois caiu durante uma semana? Imagina, só imagina, se você compra Cielo todo dia que ela subiu, né? Quantos stops você já não teria tomado? Então, calma, tá certo? Eu não tô nem falando que vai cair a partir daqui, tá? Se subir tá tudo certo, eu só não quero que fique de lado em consolidação, tá? Mas eu só tô falando que por enquanto o movimento do mercado não é de alta. Então, mais uma vez, toma muito cuidado com o quanto de capital vai colocar nas operações agora e, enfim, acho que é isso. Um Bom Dia Mercado mais curto, mas tudo isso pra fugir do barulho, tomara que muito em breve a gente volte aí a fazer o Bom Dia Mercado ao vivo pra vocês, tá certo? Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!